E aí, beleza? A repórter Lois Lane e seu colega estão investigando o desaparecimento dos heróis da Liga da Justiça. Para obter pistas, eles entram na sede dos justiceiros e encontram o prédio completamente abandonado. Ou, pelo menos, era o que parecia, pois um ser sobrenatural aparece de repente para atacá-los. Os repórteres saem correndo do local, tirando fotos do fantasma durante a perseguição. Uma vez que estão a salvo, Lois pede ao seu assistente que chame a tal namorada dele, pois sem os super-heróis, ela e seus amigos são os únicos que podem resolver este mistério. E a namorada do jornalista é ninguém menos do que Daphne, a ruiva amiga do Scooby-Doo. Por isso, ela e seus companheiros viajam até Metrópolis para descobrir o que aconteceu com a Liga da Justiça. Ao chegarem na cidade, eles a encontram em um caos total e são atacados por uma mulher gigante que os persegue e tenta atacar eles. Por sorte, eles conseguem escapar, mas se deparam com o Coringa e a Arlequina, que estão causando confusão também. Ao ver Arlequina, Fred fica encantado, pois ele sempre se apaixona por qualquer uma. No entanto, precisam fugir rapidamente quando Arlequina e Coringa começam a lançar gás venenoso neles. Durante a fuga, eles encontram Grundy, outro vilão, que também tenta atacá-los. Assim, o grupo percebe que, sem os heróis da Liga da Justiça, os vilões tomaram conta da cidade, causando um grande caos. Depois de escapar de vários vilões diferentes, Scooby-Doo e seus amigos vão até o planeta diário para se encontrar com o tal namorado de Daphne, que os apresenta a Lois. Todos ficam surpresos quando o jornalista diz a Lois que a ruiva é sua namorada, já que, na verdade, eles só foram zoados como casal quando eram crianças. Então, Daphne esclarece que não são nada além de amigos. Depois do mal-entendido, Lois explica a situação para eles, mostrando as fotos da criatura que rondava o salão da Liga da Justiça. A jornalista esclarece que devem encontrar os heróis antes que os vilões destruam o mundo. E assim, o grupo de amigos começa a investigar a sede dos justiceiros. Na porta, Velma conversa com uma vendedora em um food truck, que comenta que desde o desaparecimento dos heróis, a prefeita de Metrópolis organizou tours no lugar como atração turística. E por isso, ela começou a vender comida lá, aproveitando a presença dos turistas. Velma fica intrigada com as palavras da vendedora, enquanto Scooby e Salsicha se preocupam apenas em comer. Enquanto isso, Daphne e Fred vão estacionar a van, e um manobrista agradece por terem um carro normal, reclamando dos super-heróis. E no elevador, quando Fred vai tocar no assunto do namorado, Daphne se explica rapidamente e mudam o foco. Ao entrarem no salão, a prefeita os recebe para um tour e confessa que inventou a ideia para dar esperança às pessoas de que os super-heróis retornariam. Além disso, queria proteger o lugar até o retorno deles. No entanto, desde a chegada do fantasma, menos pessoas querem visitar o local. Nesse momento, Lex Luthor chega e pressiona a prefeita a declarar o salão como abandonado para que ele possa comprar o edifício. A prefeita se recusa, e mesmo depois de Lex Luthor colocar mais medo nos amigos, ela continua o tour com Scooby e sua equipe. Durante a visita, Scooby e Salsicha ficam muito animados ao ver as coisas dos heróis, mas acabam ficando assustados. E depois que a prefeita recebe uma ligação para falar sobre a proposta de Luthor, o fantasma aparece novamente. E mesmo eles tentando se defender, a entidade estranha os persegue por todo o lugar. Mas então apenas Scooby e Salsicha se tornam alvos. Porém, na mesma hora, eles são salvos por Krypto, o cão de Superman, que expulsa o fantasma com sua visão a laser. Enquanto isso, o resto do grupo consegue tirar os turistas do prédio, mas ficam presos ali quando os escudos de segurança são ativados. Velma deduz que bloquearam as portas para conter a criatura. E Salsicha revela que Krypto ativou os escudos, mostrando que tem superpoderes. Depois, Velma ouve ruídos e, com a ajuda de Krypto, encontram Luthor, que não conseguiu sair a tempo. Depois que Salsicha e Scooby perdem suas comidas para Krypto, Luthor explica que ele é o mascote de Superman e tem os mesmos poderes e fraquezas que ele. E o cão até mostra que sente muita falta de seu dono. O grupo então tem que se separar para buscar pistas e Salsicha e Scooby decidem ir até a cozinha, acompanhados por Krypto. Velma vai com Luthor para ficar de olho nele e Daphne e Fred sobram. E ele, mais uma vez, pergunta do namorado. De volta ao trio, sem saber que estão em um simulador, Salsicha começa a falar de comida e a máquina materializa os alimentos. Em um momento, Salsicha menciona os vilões que viram em Metrópolis e a máquina materializa todos eles, que começam a atacar eles. Daphne e Fred vão até o vestiário dos super-heróis, onde, enquanto resmunga sobre o jornalista, Fred rouba o cinto de utilidades do Batman para impressionar a Daphne, já que eles gostam um do outro. De repente, a criatura misteriosa aparece novamente e eles fogem pelos tubos de roupa suja até o estacionamento, onde encontram o manobrista. Velma fica com Luthor no centro de comando e hackeia o sistema para inspecionar os vídeos de segurança. Assim, ela descobre que a assistente de Luthor estava no prédio com uma atitude suspeita. De repente, a sirene do simulador dispara e Velma percebe que seus amigos estão em apuros. Na sala, Crypto ordena que o simulador mude de cenário para que seus amigos percebam que estão em uma simulação. Mas o sistema quebra, deixando-os presos com os vilões. Scooby e Salsicha tentam distrair os vilões, fingindo serem uma equipe de tour pelo parque da simulação, elogiando o casal de palhaços e até caminhando com eles, dando tempo para Crypto consertar o simulador e sumir com os vilões. Depois de consertado, o sistema escaneia a câmera do colar de Crypto e acessa os arquivos, simulando o dia em que a Liga da Justiça sumiu. Superman é atacado e Crypto fica muito triste com saudade de seu dono. Mas a simulação para e Grundy aparece na frente deles. O grupo pensa que é um holograma, mas Grundy começa a persegui-los. Eles correm e encontram os outros e juntos tentam se esconder nas salas da Liga da Justiça e deter Grundy. Mas ele supera suas barreiras e acaba se saindo melhor que eles, depois de muita perseguição. Grundy captura os cães e, quando está prestes a esmagá-los, um grande clarão faz Grundy desaparecer e os fantasmas aparecerem no lugar. Mas quase tão do nada quanto apareceram, eles somem junto com a assistente de Luthor, deixando apenas sua bolsa vazia para trás. Enquanto Lex reclama, Velma começa a ligar os fatos e desvenda o mistério. Tendo uma ideia junto com Crypto, Luthor atende uma ligação e, ao voltar, o grupo mente, dizendo que a Liga da Justiça não desapareceu, mas saiu para uma emergência. Assim, Luthor não pode comprar o prédio deles. Luthor o segue confuso e tentando argumentar, mas o grupo segue e encontra a prefeita e turistas esperando na entrada. Porém, aparecem mais fantasmas e Crypto encontra a assistente de Luthor atrás de uma cortina, criando as entidades com um dispositivo. A simulação acaba revelando que era uma armadilha de Velma para desmascarar a assistente de Luthor, que confessa estar cansada de viver na sombra dele. Ela revela ter roubado o projetor da zona fantasma de Luthor para desaparecer os heróis e transformar o prédio em um quartel dos vilões. Ela usou o dispositivo para criar os fantasmas, que na verdade são os heróis tentando escapar da zona fantasma. Sobre Grundy, ela o enviou para a zona fantasma porque, apesar de ser vilã, não queria machucar os cachorros. Luthor então toma o projetor de Velma e revela que sabia do plano da assistente, mas não fez nada para que a prefeita vendesse a sede da Liga da Justiça para ele. Contente, Luthor manda seus Transformers falsificados destruírem o prédio, mas Crypto tenta impedir. O cão-robô de Luthor desarma Crypto, que acaba sendo impedido. Enquanto os robôs destroem o lugar, Fred dá o cinto de utilidades do Batman para Daphne, que do lado de fora vê Crypto sendo atingido com criptonita por um dos robôs e usa ele para explodir o animal e salvar Crypto, recuperando o projetor. Mas um dos robôs de Luthor toma o dispositivo. Fred chega no tanque invisível da Mulher Maravilha e destrói os robôs com a ajuda do manobrista e da vendedora de comida. No caos, Luthor pega o projetor de novo, mas Velma entra em um robô e o controla, tomando o dispositivo de volta. Eles lutam e Luthor derrota Velma, mas Daphne aparece para salvar ela, e juntas prendem Luthor com um laço. Crypto vai pegar o projetor, mas o robô de Luthor o ataca com criptonita, deixando Crypto muito ferido e fraco. Mesmo assim, Crypto consegue mandar o robô de Luthor para a zona fantasma. Crypto destrói os robôs restantes, deixando a Mistérios S.A. orgulhosa, e consegue trazer a Liga da Justiça de volta, se reunindo com seu dono Superman. Crypto, Scooby-Doo e os amigos são reconhecidos como heróis, enquanto Luthor é preso com sua assistente, e Grundy fica livre, pois só queria fazer amizade. Então, depois de tudo isso, os cachorros comemoram comendo biscoitos Scooby com Flash. Terminando assim, o crossover de dois clássicos da infância, Scooby-Doo e Crypto, o Super Cão, de 2023. Esse foi o Solucionando Animações, e eu te vejo em Metrópolis. Valeu, é nóis! Fui!